. 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 é bonito é bonito é bonito é bonito é que eu tenho quatro comigo vou levar ele é um quarto para comer aí você é obrigado amigo e obrigada uma amiga aí ó 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 também pelo parque conhece uma paisagem bonita igual essa? um pé de jaca bem ali muito obrigado perguntei aqui infelicização luz, pode ver aqui agradeço, tá bom? ahhh, mais está aqui tá aqui tá aqui Vamos lá. Vamos lá.